Você está acompanhando então a audiência pública da Comissão de Administração Pública. Se você quiser continuar acompanhando esse debate, é só você acessar o portal da Assembleia Legislativa, que é o almg.gov.br, ou então o YouTube da Assembleia. A gente vai interromper, por enquanto, a transmissão dessa audiência pública, porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião extraordinária de plenário, que tem cinco vetos do governador Zema a proposições de lei aprovadas pela Assembleia na pauta para análise dos deputados. Vamos acompanhar. Que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios, isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para grande expediente quando lhe são encaminhados os projetos de resolução número 38 e 39 de 2024, os projetos de lei números 2.230, 2.232, 2.236 a 2.245 a 2.252, 2.257 e 2.261 barra 2024, e requerimentos números 6.415, 6.416, 6.571, 6.580, 6.583 a 6.585, 6.587 a 6.591, 6.593 a 6.605, 6.607 a 6.630, 6.632 a 6.633, 6.635 a 6.638, 6.640 a 6.640 a 6.646, 6.648 a 6.649 e 6.651 de 2024, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento, o requerimento número 6.631 de 2024. E nos termos do inciso 3º do artigo 173 do regimento interno, o requerimento 6.634 barra 2024. A seguir, suscitam questões de ordem os deputados Maurício, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Hermelinda Conceição de Paula, avó do senhor Ailton Goulart, prefeito municipal de Caldas, e do deputado Leleco Pimentel, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do padre Paulo Vicente Ribeira Nobre, da arquidiocese de Mariana. Após a homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Leleco Pimentel, Caporezo, Elismar Prado e doutor Jean Freire, a deputada Bela Gonçalves e o deputado Mauro Tramonte. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em primeira fase, momento em que a presidenta profere decisões. 2. Determinando a anexação dos projetos de lei nº 2.593 e 2.952 de 2021 e 3.672 de 2022 ao projeto de lei nº 2.338 de 2024 do Governo de Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem da matéria de iniciativa privada do Governador de Estado. E determinando a anexação dos projetos de lei nº 1.077 de 2015 e 550 de 2023 ao projeto de lei nº 2.239 de 2024 do Governador de Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do Governo de Estado. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 6.415, 6.416, 6.571, 6.583, 6.585, 6.587, 6.593, 6.597 a 6.605, 6.607, 6.608, 6.625, 6.627, 6.612 a 6.621, 6.637, 6.638 e 6.630 e 6.609 de 2024. Nesse passo, são submetidos à votação e aprovados cada um por sua vez os requerimentos nº 399 de 2023, na forma de substitutivo nº 1, 865, 974, 2.172, 2.627, 2.775 e 2.887 de 2023. Este, na forma de substitutivo nº 1, 3.220 e 3.705 de 2023. Este, na forma de substitutivo nº 1, 3.719, 2023, na forma de substitutivo nº 1, 3.956, 4.068, 4.617, 4.805 e 5.472 de 2023. 5.766, 5.906, 5.911, 5.974 de 2024. O ato contínuo suscita a questão de ordem. A deputada Bela Gonçalves solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Renata Miranda Gonçalves, prima da deputada. Após a homenagem póstuma, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Declaro encerrada nos termos do artigo 244 do Regimento Interno. A discussão em turno único do veto nº 11 de 2024, uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões. e encerra a reunião convocando os deputados e as deputadas para as extraordinárias, logo mais, às 17 horas, e amanhã, dia 24, às 10 horas e às 17 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidenta, deputada Leninha. Obrigada, deputado Lelec Pimentel. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Lelec Pimentel. Quero aproveitar a presença das deputadas, vice-presidente desta casa, Leninha, e da deputada Macaé, neste pleno, para comunicar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Minas Gerais, na próxima sexta-feira, também a inauguração de uma fábrica importante da produção de insulina. É por isso que não negar a vacina e ter condições do povo também ter acesso a esta produção são muito importantes. Seja bem-vindo, presidente Lula, a Minas Gerais, mais uma vez, estaremos todos do Bloco Democracia e Luta a recebê-lo e, com certeza, todo o povo de Minas Gerais, que lhe concedeu, inclusive, a vitória para ser presidente da República. Obrigado, presidente. Deputada Macaé. Só orientando o deputado Lelec Pimentel com a intervenção da natureza, na próxima deverá ser feita na tribuna. Deputada Macaé. Pela ordem, presidente, peço encerramento de plano. É regimental. Antes, porém, a presidência, nos termos do artigo 244 do Regimento Interno, declara encerrada a discussão em turno único do veto número 8 de 2024, uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões. A presidência, em ser a reunião, convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 24, às 10 e às 17 horas, nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. São 5 horas e 15 minutos.